Vapo, 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 vapo Escuta aí, escuta aí Eu deixei que já fui entrando, ela me fingiu, fui colocando, eu fui tirar, tava gozando sentando, 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 sentando Deixa o celular escondido pra gravar botando nela No dia seguinte o vídeo espalhou na papela No dia seguinte o vídeo espalhou na xereca dela Agora a tropa ta formada em, o trio se ajutou porra Passa respeita em, tamo chegando na putaria pra revolucionar em Faz, 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 faz se empurrar Escuta aí, escutaria Eu vencer esse amor Eu deixei quem já fui entrando Ela me pediu, fui colocando Eu fui tirar, tava gozando ela Sentando, 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 sentando Ela tentando, sentando, sentando Tentando, 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 tentando Deixa o celular escondido pra gravar botando nela No dia seguinte o vídeo espalhou na papela Apê Maria Eda, esse mix se ajutou com o Agora a tropa tá formada hein, o trio se ajutou pô, possa respeitar hein, tamo chegando na putaria pra evolucionar hein, ós, 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 ós se empurrar Escuta aí, escuta ali ó, eu venho ter esse amor